O Enem deste ano trouxe como proposta para a redação o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil Temo oportuno, necessário para que todos nós refletamos mais Nós vivemos a nossa fé cristã, mas toda a sociedade Especialmente uma sociedade que escolheu por um caminho de não valorizar tanto As ciências humanas e valorizar mais a técnica e talvez o mercado Em primeiro lugar, não é fácil responder a essa questão Mas certamente o primeiro ponto é Nós precisamos valorizar mais a convivência Encontrar-se mais com o outro Enquanto cada um pensa para si Enquanto o individualismo se fortalece Não existe como combater a intolerância A intolerância nasce quando eu não reconheço o outro Por isso, seus valores e suas crenças são desprezadas por quem se considera superior Nós todos, especialmente nós cristãos Precisamos retomar o que diz o Papa Francisco A cultura da proximidade é uma urgência Para todos nós, a cultura da proximidade é uma urgência Aproximar-se do outro Reconhecer a pessoa do outro Quando entramos em maior proximidade Percebemos que as pessoas têm sonhos, projetos e esperanças E nisso tem também crenças Claro, há aqueles que também não creem É preciso respeitar aqueles que creem E até mesmo aqueles que não creem Por quê? Porque todos nós, seres humanos Somos chamados a essa convivialidade A intolerância é um sinal de incapacidade De conviver com o diferente Se é preciso retomar a convivência Buscar maior reverência pelo outro É necessário também maior diálogo Mas aqui está o ponto principal dessa reflexão Nós não estamos dialogando Cada um está impondo a sua forma de crer ou não crer Prejudicando ou sendo preconceituoso em relação ao outro Isso porque falta informação Falta muita informação sobre o outro E só existe informação quando nós dialogamos É importante resgatar no contexto da educação A disciplina de ensino religioso Nós há muito tempo, na prática, temos feito uma opção Nesse país de não valorizar o ensino religioso É disciplina obrigatória, mas de matrícula facultativa Enquanto isso for assim Nós continuaremos desrespeitando quem pensa diferente de nós Nós continuaremos preparando-nos para muitos aspectos da vida Mas não sendo capaz de conviver Religião, crença ou não crença Não são detalhes São aspectos fundamentais que estruturam também a vida das pessoas É uma abstração pensar que religião não é importante É uma abstração imaginar que cada um resolve a questão religiosa do seu jeito Sem convivência, sem reverência, sem diálogo Isso não é possível Aqui fica o nosso apelo Que possamos conviver mais, nos aproximar Mas só vamos nos conhecer melhor Quando também tivermos proximidade Para a educação fica o desafio Para toda a educação fica o desafio De voltar às questões fundamentais do ser humano Que além da matemática, do português, do inglês E todas as disciplinas fundamentais para o currículo Não se esqueça de filosofia, sociologia, ensino religioso Educação física, educação artística As questões subjetivas não podem ser negligenciadas A não ser que não queiramos formar cidadãos e pessoas integradas Para quem crê e também para quem não crê Fica o desafio Precisamos mudar a forma de afrontar a realidade Precisamos nos encontrar mais e dialogar melhor Obrigado 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 Obrigado